Esse é o K do DS, o brabo do momento Com as amiguinha ela dá problema, joga a bunda, bebe e solta E com as amiguinha vai rolar disputa Com a bunda mais bate, com a bunda mais bula Com a bunda mais bate, com a bunda mais Com as amiguinha ela dá problema, joga a bunda, bebe e solta E com as amiguinha vai rolar disputa Com a bunda mais bate, com a bunda mais bula Com a bunda mais bate, com a bunda mais bula Do jeito guía em lagos eu sarra sarra a na pica Vem de frente eu vendi concessa Sarra a na pica Esse é o Cadu Dias, o brabo do mundo Com as amiguinha ela dá problema, joga a bunda, bebe e solta E com as amiguinha vai rolar disputa Com a bunda mais bate, com a bunda mais bula Com a bunda mais bate, com a bunda mais bula Com as amiguinha ela dá problema, joga a bunda, bebe e solta E com as amiguinha vai rolar disputa Com a bunda mais bate, com a bunda mais bula Com a bunda mais bate, com a bunda mais bula Eu do jeito que é em lago, eu sarrasana Pico, vem de frente, eu vim de conta Sarrasana, pico, vem de frente, eu vim de conta Sarrasana, pico, vem de frente, eu vim de conta Esse é o Cadu Dias, o brabo do mundo E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti